Alerta vermelho Maduro, o traficante de droga mobiliza 5 mil soldados e está pronto para a guerra imagina, 5 mil soldados pronto para a guerra, retaliação contra um navio de guerra inglês que está naquela área o que está acontecendo, será se teremos uma guerra eminente aquela conversa do governo Lula, desgoverno Lula com Maduro, não deu em nada realmente o Lula banana mais uma vez derrotado, porque só derrotas o Lula é o governo das derrotas, também vamos fazer um giro de notícia, falar um pouco sobre o presidente Donald Trump elegível, inelegível, elegível, inelegível o que está acontecendo Fábio, explica para a gente, vamos falar um pouquinho do caso do PC Siqueira falar um pouquinho das outras coisas e uma grande notícia de tudo que está acontecendo no nosso Brasil, galera, meu nome é Fábio do canal Vida Gringa, se você não está inscrito ainda, deu uma força para a gente, falamos de política, geopolítica e notícias de todos os dias todos os dias ainda vamos botar aí três, quatro, cinco, quanto vídeo a gente puder fazer a gente faz, hoje estou com um microfone novo, o lapela aqui, vamos ver se vai funcionar, vou tentar botar um mapa ali para tentar explicar para você tudo que está acontecendo nesse momento que o Maduro leva um tremendo de um checkmate eu acho que a situação está muito complicada para o Maduro mas, quem sabe o Maduro queira entrar numa guerra se Maduro entrar numa guerra eu vou dar uma dica para os petistas, pessoalistas, esquerda brasileira vá ajudar o Maduro se Maduro entrar numa guerra contra a Inglaterra outro imperialista malvadão todos os petistas deveriam ir para a Venezuela defender a esquerda com muito orgulho eu acho que é o trabalho do petista do pessoalista esse pessoal da esquerda deveria realmente lutar pelos seus pelo aquilo que você acredita eu dou maior força para vocês e o Maduro também entrar nessa para ver o que vai acontecer com ele galera, não vamos perder muito tempo não deixa eu tentar fazer aqui uma analogia sobre essa situação da guerra vamos lá rapidinho sem muito lero lero para a gente perder vamos lá vamos tentar aqui entender aqui o que o Maduro ele está tentando fazer para a gente tentar explicar aqui para você peraí 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 Maduro peraí Maduro peraí que eu estou vendo aqui peraí botar o Madurão aqui pronto aqui está olha só olha só essa matéria aqui que fala do Maduro vamos lá Maduro Maduro anuncia reforço na fronteira após envio de navio da Guiana a Guiana olha aí Maduro mobiliza mais de 5 mil militares em resposta ao Reino Unido Reino Unido presidente venezuelano o traficante de droga na Venezuela disse na TV que envia envio de navio de guerra britânico para Guiana é ameaça militar à Venezuela ele acha que é uma ameaça militar se ele acha que é uma ameaça militar junta-se com os petistas e vá para a guerra meu filho resolva esse problema agora eu quero mostrar para vocês aqui que não está entendendo ainda a jogada deixa eu ver se eu boto esse microfone aqui para funcionar peraí um dois um dois bom troquei de microfone para que eu possa levantar tomara que esteja funcionando direitinho olha aqui vamos botar aqui tirar isso aqui da tela e vamos tentar desculpa aí se está fazendo muito barulho aí porque é novo galera tecnologia nova tecnologia nova vamos lá tentar explicar para você o que está acontecendo então aqui nós temos o mapa você está vendo Venezuela verdão Brasil está aqui embaixo aqui você tem a Guiana aqui é a Guiana agora o que está acontecendo o que está acontecendo aqui é o seguinte de acordo com todos os especialistas aqui nessa área essa área aqui que eu vou botar um tipo um vermelho aqui assim essa área aqui ela é uma floresta muito densa com rios muitos rios seria impossível a Venezuela tentar entrar por aqui impossível impossível por causa da densidade da floresta por causa dos rios por causa de tudo dessas coisas que estão ali então impossível aí o que acontece vamos tentar botar aqui uma outra cor vamos botar amarelo então a outra chance da Venezuela era vir pelo Brasil entrar aqui no Brasil e por volta e tentar entrar aqui essa seria a outra chance e por baixo aqui passar por debaixo não sei se você consegue vir ali e dar a volta e entrar só que o Brasil a gente pode botar aqui o Brasil vamos botar o Brasil de azul então o Brasil tem os soldados aqui então aqui não vai poder entrar por que não vai poder entrar no Brasil não é porque o Lula é bonzinho é porque se entrar no Brasil então o Lula estaria cometendo um crime deixando um país estrangeiro invadir o território a soberania brasileira então o Lula ele estaria cometendo um crime o Lula iria certamente cair então o que acontece voltando aqui ao vermelho a única chance da Venezuela então é ir pelo mar mas aí o que acontece você tem botar preto você tem a Inglaterra que mandou o navio entendeu a Inglaterra mandou o navio então o que acontece o que acontece é que eles agora não tem pra onde fazer então se eles quiserem entrar por aqui eles vão ter que passar pelo navio de guerra por aqui eles não tem aonde passar porque não tem como no Brasil não tem como entrar então você vê uma situação aonde são essas coisas que precisam ser feitas para que não haja guerra aquela mesma palavra que diz quando você tem o que a gente fala se você quer paz prepare-se para a guerra então a Inglaterra enviando esse navio de força aqui é o único lugar que o Maduro poderia ir então o Maduro colocou a sua gente aqui o Maduro colocou os seus soldados aqui mas o Maduro vai fazer o que com o navio de guerra que está ali e o navio de guerra vai fazer o que se eles tentarem entrar aqui o que o navio de guerra vai fazer então o Maduro ele fica numa situação muito difícil isso aqui de acordo com os espertos de acordo com os espertos realmente a situação do Maduro complica o Maduro ele fica numa numa sinuca de bico digamos assim uma sinuca de bico total a gente vê o Maduro hoje deixa eu mudar aqui de microfone talvez o microfone não sei se ficou bom pessoal diz também se o som ficou legal do outro microfone agora estou usando dois microfones porque eu vou começar você sabe que a gente vai começar a pesquisar bastante sobre a eleição americana e sobre a eleição americana a gente vai usar bastante o mapa então a gente vai precisar ficar em pé bastante mostrando pra você então eu preciso do outro microfone chegou os cabos aqui tomara que o som tenha ficado legal então vamos agora então é isso aí na minha opinião o Maduro ficou no checkmate não tem como entrar pela floresta não tem como entrar pelo Brasil e agora bloquearam a praia mas Fábio ele pode ir voando cara seria praticamente impossível você invadir um país pelo ar somente pelo ar não ter aonde você pousar não ter aonde você ter é muito mais complicado então você complica as coisas cada vez mais então eu vejo a Venezuela em um tremendo no checkmate e muitos ainda acreditam ainda tá na mesa que tudo pode ser um blefe que realmente o Maduro tá simplesmente blefando e não vai querer ir pra uma apesar de que eu acharia que os petistas deveriam ir sim lutar em favor do Maduro eu acho que seria legal o que vocês acham disso você gostaria que o petista fosse lutar com o Maduro já que eles odeiam tantos imperialistas americanos e ingleses vai lá muitas pessoas dizem Fábio a China pode estar com o a Venezuela cara olha a China na guerra da Ucrânia guerra de Israel e agora com esse conflito na América do Sul a China tá sendo super inteligente cara porque os chineses você pode reparar que eles não estão se metendo ele não tá ficando nem de um lado nem do outro nem do lado nem do outro eles estão se beneficiando das guerras eles estão apenas se beneficiando porque se o inimigo chinês está enfraquecendo melhor pro chinês o chinês fica cada vez mais forte com a fraqueza dos seus inimigos então a própria China tem exploração de petróleo ali na Guiana ou seja aquilo ali vai atrapalhar a China também se eles entrarem numa guerra ou seja a China tem sido muito esperta então não vejo já a Rússia gostaria assim de que quebrasse o pau para que aliviasse um pouco a barra da Rússia então isso aí existe mas olha eu ainda tô olhando ali que talvez seja mais bluff do que qualquer outra coisa vamos ao giro de notícia agora galera pra gente falar muitas coisas importantes acontecendo no Brasil vamos bater um papo sobre isso vamos lá lascou mulher diz viver em um relacionamento com árvore e divulga o amor nas redes sociais mano mano literal para é o que eu tô falando eu tô falando pra vocês cara o alienígena se veio a essa terra se o alienígena veio ao mundo ao nosso mundo cara quando ele viu uma porra dessa ele voltou mano falou como é que é a mulher tá namorando uma árvore quero saber se vai casar e ter filho só falta isso meu amigo a gente vive num mundo louco vamos lá ministério público pede prisão do influenciador Renato Cariani olha rapaz eu não posso comentar muito sobre esse caso porque eu sempre falo pra vocês que eu não comento sobre coisas que eu não entendo tá eu não entendo esse caso eu não estudo esse caso eu cara é complicadíssima a situação não sei quem é culpado não sei se é inocente eu só sei que todas as pessoas são inocentes até que sejam provadas culpadas então agora ele não tem ninguém que o prove então na minha visão ele é inocente então ele tem que ser julgado e ser condenado aí sim então eu o vejo como inocente agora mas não posso dar palpite nesse caso realmente só sei que não é bolsonarista não é pessoa direita não é política não tem nada a ver eles estão querendo inventar tudo que é de ruim eles querem dizer que é pra direita é assim que é a esquerda Haddad passagem de aérea nas alturas puxa inflação e preocupa puxa a inflação e preocupa o governo engraçado eu lembro do Lula dizendo que o pobre voltaria a voar o pobre voltaria a viajar só se for na cabeça o pobre petista tá viajando 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 na maionese porque é de avião meu filho ninguém viaja esse governo do mal ninguém viaja o pobre tá viajando na maionese tá viajando do grau eu tô viajando viaja de olho fechado meu filho porque avião você não vai viajar tão cedo porque esse desgoverno o pai dos pobres que gasta 114 mil reais em um tapete ele não tem condições de ajudar o povo brasileiro em absolutamente nada as pessoas tem que entender que governo Lula é dar esmolas a pobre você é pobre você recebe a megalha que cai da cama ou do sofá de 65 mil ou do tapete de 114 mil ou de todos os tapetes de 300 e quase 80 mil ou de 26 milhões gastos em reformas etc e tal você come das migalhas é isso que você come entende você que votou pra esse desgoverno que você tá ferrado governo Lula quer reativar a estatal conhecida por só dar prejuízo mas é o que então essas coisas aqui todos nós já sabíamos que o Lula ia fazer pegar uma estatal que é um lixo que só dá prejuízo é claro que o Lula quer isso se é ruim o Lula quer se não vai dar certo o Lula quer Suprema Corte de Michigan decide que Trump poderá concorrer à presidência pessoal eu vou fazer uma live eu vou começar uma live e essa live vai ser especial pra você a live vai ser rumo a virada USA ou é o A rumo a virada nos Estados Unidos eleições 2024 vamos começar com fogo vamos começar a ensinar você desde o Beabá tudo sobre a política americana e eu vou falar sobre isso por exemplo cara o Trump ficou inelegível na Suprema Corte de Colorado saiu várias matérias no Brasil dizendo que Trump estava inelegível aí eu tive que explicar pessoal é a Suprema Corte do Estado de Colorado todos os estados dos Estados Unidos tem uma Suprema Corte e nós precisamos entender sobre isso tá então é a maior corte do Estado só que não é a Suprema Corte Federal aí uma Suprema Corte Michigan decide que Trump está elegível aí todo mundo no Brasil uhul Trump está elegível venceu venceu não venceu o mesmo estilo a Suprema Corte de Colorado disse que ele estava não está fora dos ballots a Suprema Corte de Michigan disse que ele está no ballot o que aconteceu nada são Supremas Cortes estaduais o que nós precisamos ver o que a Suprema Corte Federal vai dizer na minha humilde opinião vai ser 9 a 0 9 a 0 9 a 0 o presidente Donald Trump tem todo o direito de ser presidente 9 a 0 vai ser 9 a 0 na minha opinião porque é ridículo o que eles estão fazendo mas vou explicar para você melhor na nossa live sobre isso vamos lá em Minas Gerais o Romeu Zema crava aprovação acima do 64% inacreditável o Zema ganhou no primeiro turno está fazendo grande governo em Minas e a esquerda está querendo atacá-lo porque a esquerda tem olho em Minas mas eu acho complicado conseguirem tirar o Zema daí está fazendo um bom trabalho diz o povo mineiro vamos lá bomba todas as pessoas que compartilharam sobre Jessica Vitória poderão ser presas todas as pessoas que praticaram mentira então isso aqui é uma situação muito complicada e a gente tem alguns pontos aqui que eu preciso debater com você ponto 1 as pessoas que entram no nosso grupo de Whatsapp eles ficam muito pé da vida sabe por quê? porque nós temos regras nós temos regras e as regras são bem simples você não pode colocar áudios que não tem nenhuma fonte você não pode colocar coisas que você não sabe ser verdade então toda mentira ou coisas que nós não sabemos que é verdade elas são apagadas então as pessoas ficam pé da vida no nosso grupo mas eu digo pra eles se essas pessoas estivessem no nosso grupo eles não estariam sendo procurados pela polícia não poderiam não iriam ser presas porque nós não iríamos permitir que colocassem no grupo mentiras sobre essa menina então as pessoas tem que entender o Alexandre de Moraes deu uma multa de 600 mil reais para uma pessoa duas pessoas no Twitter por quê? porque estavam propagando mentiras então quando a gente no nosso grupo a gente zela pelo grupo e faz com que todas as mensagens mentirosas são apagadas e áudios são apagados porque eu não sei quem aquela pessoa é a pessoa não bota nenhuma fonte então não queremos áudio porque pode ser uma tremenda uma mentira ninguém sabe a pessoa fica com raiva ela tinha que agradecer tinha que agradecer porque o que a gente faz é preservar a verdade e preservar o grupo preservar o canal preservar você você não vai ser processado você não vai ser preso você não vai ter que pagar multa por quê? porque a gente faz de tudo para que ali só haja a verdade então entenda essa é a importância do nosso grupo existem grupos aí que cada 10 coisas 8 é mentira mas se você quer mentira aí está esses grupos no nosso grupo só entra a verdade se não tem não tem comprovação de que seja verdade não entra não entra é bem simples assim e tem gente que vai gostar tem gente que não vai gostar quem gosta de mentira não vai gostar do grupo e já tem vários que reclamaram por quê? porque realmente eles gostam da mentira vamos lá isso aqui é uma coisa muito triste eu vou falar para você ideologicamente visão de mundo a vida eu discordo de tudo desse cara eu não tenho nada a ver com esse cara o pouco que eu conheço desse cara eu desprezo de toda ideologia de toda visão do mundo que ele tem isso eu desprezo não conheço muito mas de maneira nenhuma eu estou feliz ou achei bom isso não isso aqui é um problema muito sério que nós temos no Brasil e no mundo o problema disso não é o que eles estão dizendo fake news o problema disso não é uma postagem não é o que falaram o problema disso é muito mais sério no mundo todo pessoas sofrem com depressão isso é uma coisa muito séria é uma coisa que nós não guarde isso a você a pessoa não faz isso as pessoas nem entendem as pessoas pensam que uma pessoa faz isso o que ele fez porque ele não quer mais viver não quer mais ficar nessa vida etc e tal não é verdade a verdade as pessoas fazem isso porque elas querem acabar com o sofrimento delas com o sofrimento entendeu elas gostariam de se livrar desse problema de se livrar desse sofrimento mas não conseguem não tem forças então a gente precisa entender e levar na seriedade o que é depressão um amigo até botou um número aqui um site interessante para a gente poder divulgar para vocês porque é uma coisa que ataca qualquer pessoa não é somente eu não é somente você o mundo todo eu graças a Deus eu nunca tive depressão mas muitas pessoas tem e o que você precisa fazer você precisa de ajuda você precisa procurar ajuda e ser ajudado é só isso não tenha vergonha de procurar ajuda não é algo é que é só você não muitas pessoas por exemplo é isso aqui o amigo falou divulga o número do CVV centro de valorização a vida entendeu centro de valorização a vida aí tem o o site aqui eu vou botar o site na descrição do nosso vídeo tá aonde você pode entrar e você terá ali o número você vai ter a informação você vai ter tudo ali você pode fazer um chat tá vendo você pode fazer um chat você pode ligar você pode fazer tudo então vou colocar esse link ali pra você ter uma ajuda conversar com alguém busque ajuda isso é um problema muito sério você quando tem isso às vezes você não consegue vencer isso sozinho então você precisa de ajuda todos nós precisamos de ajuda tá ajuda é algo que todos nós precisamos todos nós precisamos de alguém então o grande problema aqui que o Lula tá subindo no caixão das pessoas pra fazer política o problema não é o que foi falado o problema não é o que tava na mídia o problema não é o que o A o B ou C falou o problema é muito mais sério o problema não é político o problema é depressão e muitas pessoas tem isso e nós precisamos ajudar as pessoas que tem isso e como é que a gente pode ajudar com informação vou colocar o link pra você entrar e você tentar entrar em contato com alguém porque isso aqui salva a vida isso aqui ajuda a pessoa isso aqui te levanta tá então procure uma ajuda profissional tá bom porque eu sei que talvez você esteja aqui passando pela mesma situação e você não quer que aconteça isso contigo a pessoa o pensamento da pessoa ela quer acabar com o sofrimento e essa é a cabeça da pessoa ela quer acabar com o sofrimento porque ela tá sofrendo muito ela não consegue mais viver com isso e ela não sabe como lidar com isso então por isso procurem profissionais tá então Deus abençoe todos vocês você tem um dia maravilhoso que Deus conforte a família desse rapaz e todos os seguidores dele né que devem gostar muito dele devem amar muito ele que Deus venha abençoá-los também tá bom Deus abençoe a todos e daqui a pouquinho vamos ter uma live e na live a gente vai falar de muita coisa porque a gente tem muita coisa pra falar pra vocês Deus abençoe a todos tchau tchau galera tchau